...sob sua subscrição. A presidência suspende o trabalho por tempo indeterminado. Ok. ...sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência suspende o trabalho por dois minutos para o entendimento. A presidência, considerando-se autor do projeto de lei, desigui o deputado João Leite, relator da matéria, e passa a presidência do trabalho, o deputado Cabo Júlio. Pergunta ao deputado João Leite, se ainda está pronto para emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Quase eu estou na fome, viu? Arrependido ter pegado ali uma horta 31. A esperança do Rogério é que tem sobrado mortadela do cindute, mas ficou só para quem vende hoje. Vende mais. Você viu aí a mensagem? Eu falei, por que isso agora? Isso é que eu acho. Isso é perigoso. E vocês falavam e eles vaiavam, né? Eles acham que... Gente, eu só falava para ele assim, né? Mas, que isso? Que isso? Agora, o único carboço, o carboço. A gente falou um negócio. O Albert Pipe fez um comentário para o Sérgio. Quem ser na cadeia de governador, prioridade, segurança, prioridade 2, saúde, prioridade 3. Isso é o Alberto, hein? Aí o Duval, pelo menos Duval, Duval. O que me tem o problema é que eu falo, lógico, quem ser na cadeia de governador sabe o que recebe nos homens. Estou pronto, presidente Cabo Júlio. Vossa Excelência tem a palavra. A proposta em análise pretende proibir o uso de veículos aéreos não tripulados, vans, no interior, de prédios públicos, construções estaduais fechadas. Muito obrigado. Nós somos favoráveis diante do exposto à aprovação do projeto de número 3.559, de 2016, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. É esse o meu parecer, senhor presidente. Em discutão, em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Pode devolver o próximo agora? Devolve o primeiro. Retorna a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Projeto de Lei nº 3.749, de 2016, em segundo turno, cria o Plano Estadual de Segurança e Defesa no Campo e o Fórum Permanente para Acompanhamento das Ações de Segurança Rural no Estado e da Uso Providência. Autores, deputado Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Sargento Rodrigues. Presidente, designa o deputado Cabo Júlio para relator da matéria e passa a presença do mês, considerando ser um dos autores do projeto de lei. De autoria, deputado Antônio Carlos Arantes, Fabiano Tolentino e Sargento Rodrigues. Projeto de Lei nº 3.749, de 2016, cria o Plano Estadual de Segurança e Defesa no Campo e o Fórum Permanente para Acompanhamento das Ações de Segurança Rural no Estado e da Uso Providência. Aprovado. No primeiro turno, na forma substitutiva, a proposição retorna para parecer, no qual dou parecer. Opino pela aprovação do segundo turno, o projeto de lei nº 3.749, na forma do vencido no primeiro turno. Esse é o relatório? Você coloca mesmo. Ah, tá. Em votação, os deputados favoráveis... Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. E aí, sim, retorna a presidência, o deputado Sargento Rodrigues. Projeto de Lei nº 4566, 2017, em segundo turno. De autoria, deputado Sargento Rodrigues. A presidência deseja o deputado João Leite como relator da matéria. Passa as presidências do trabalho, o deputado Cabo Júlio, considerando a autoria da matéria do projeto. Indago o deputado João Leite se está apto a emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Nós opinamos pela aprovação do segundo turno do projeto de lei nº 4.566, 2017, com a emenda nº 1, a seguir apresentada. Ficam acrescentados ao artigo 2º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, os seguintes parágrafos 1º e 2º. Artigo 2º, parágrafo 1º. As instituições bancárias e financeiras disponibilizarão, em tempo real, as imagens a que se refere o inciso 3 do CAPT, quando solicitadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, na forma de regulamento. Parágrafo 2º, a autoridade de Polícia Judiciária poderá solicitar a Polícia Militar de Minas Gerais ou as instituições bancárias e financeiras, as imagens a que se refere o inciso 3 do CAPT. É esse o parecer, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. E eu retorno ao deputado Sérgio Rodrigues. Queria minha terceira palavra? Sobre a mesma, o parecer de redação final do projeto de lei 4661-2017. Em discussão, o parecer. Encerra a discussão. Em votação, o parecer. Senhores deputados, com a própria permanência, os 5 anos. Então, aprovado o parecer de redação final do PL 4661-2017. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca para a reunião amanhã extraordinária às 14h30, com a matéria a ser publicada e informa ao deputado João Leite e Cabo Júlio, que amanhã, considerando que não haverá plenária às 10h, a reunião ordinária de amanhã não terá pauta, portanto, não há necessidade do comparecimento dos parlamentares na reunião de 9h30. 8h30. 8h30.